Oksana Leoniv é já um ícone no mundo da música clássica. Foi a primeira mulher a dirigir a orquestra no Festival de Bayreuth, na Casa de Wagner, na Alemanha, e agora conquista os palcos italianos. A maestrina natural da Ucrânia tornou-se na primeira diretora musical feminina da Ópera do Teatro Comunale de Bolonha. É muito especial, mas para a orquestra não importa qual é o meu gênero, porque temos um programa muito complicado nesta altura. Estamos a tocar Richard Strauss, música de Richard Wagner. Este é o melhor repertório sinfónico do mundo e ensaiamos durante apenas três dias. Arregaçar as mangas é o mote da maestrina, que, com um currículo extenso, é vista como uma mais-valia. Depois de uma década muito bonita em que crescemos com o antigo diretor musical, o jovem italiano Michele Mariotti, quisemos dar um salto, ir para outro projeto. E temos, por isso, um maestro da Europa Central, da zona alemã. Este palco é o cenário ideal para a estreia de Oksana Liniv no Teatro Comunale de Bolonha. A menina que dirigiu uma orquestra pela primeira vez, quando tinha apenas 16 anos, na Ucrânia, percorreu um longo caminho para se tornar a primeira diretora musical de uma fundação de ópera em Itália. Temos de parar de pensar em formalidades tão antigas como o género, mas temos de pensar na nossa individualidade. Temos de nos aprimorar na nossa profissão e temos de aprimorar os nossos talentos. O conselho aos mais novos, da maestrina, que já fala italiano. Olá a todos. Estou muito feliz em convidá-los até ao Teatro Comunale de Bolonha. Teatro Comunale de Bolonha.